Você deve estar se perguntando onde está a caixa, gente, que vinha este outfit aqui do circo, pessoal. Isso mesmo, onde que ela foi parar? Calma aí, gente, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Então, pessoal, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora lá! No meu vídeo anterior, pessoal, mostrando sobre a atualização, que inclusive, se vocês ainda não viram, vão lá ver. Eu mostrei sobre esta caixa, pessoal, sobre do circo, que eu comprei sem querer e até veio, gente, a calça pra mim. E agora, gente, simplesmente, do nada, sumiu. Ela literalmente não está mais aparecendo na loja. Vocês podem até ver como que estava antes e como está agora, que ela literalmente sumiu, igual fumaça, sumiu do nada. E agora, gente, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Então, pessoal, o que sabemos, sabe? A informação que chegou para a gente, creators, foi que a caixa teve que ser removida por algum motivo desconhecido, gente. Mas não se preocupem que semana que vem ela estará disponível para todos os jogadores normais de PKXD. Nós, creators, ganhamos, pessoal, a roupa por causa que algumas pessoas conseguiram pegar antes da gente. Mas não se preocupem, viu, gente? Porque, como eu disse, semana que vem ela já vai estar disponível novamente. Outra questão, pessoal, que estão querendo saber é onde está o pet raposa, por causa que ele não está disponível, gente, nos pet pods. Então, eu acho, gente, que ainda essa semana ele pode estar disponível, só que por 250 gemas. Agora, gente, se é por gemas ou por moedas, é uma questão que eu acho, entendeu, gente? Que vai vir por gemas, que no caso, umas 250 gemas, umas 90 gemas. É uma questão minha que eu acho, entendeu, pessoal? Deixe nos comentários o quanto que você acha que esse pet vai estar disponível. Mas e aí, pessoal? Não esquece de deixar o like fanático e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Beijinhos, game e tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.